Caralho, você sofreu dois acidentes com o Giro. Dois acidentes, irmão. Cara, o primeiro eu lembro, mano. O primeiro eu lembro que deu mó treta do caralho, mano. Se você puder falar sobre isso. Tipo, eu lembro que deu muita, muita merda. E tipo, a gente na internet ficou preocupado até com a sua saúde. É, mano. Você tava vivo, porque os destroços, né? Acabou com tudo, né? Acabou com tudo, irmão. Foi uma parada muito séria, papo reto. Tipo, veio a morte, mano, esse dia, tá ligado? Eu batia mais de 100 por hora num Tesla. Tipo, dividiu em dois, assim. Tipo, eu bati meu carro, tipo, aqui. Meu carro foi parar, tipo, mano. Duas, tipo assim, longe, mano. Longe. Dois quarteirão, pronto. Mano, pra frente. Tipo assim, coisa de doido, tá ligado? Caralho! Foi, mano. Eu vi essa matéria. Muito sinistro. Doideira, né, mano? E tipo, você... Caralho, mas o que que aconteceu? Tipo, você tava... Nossa, não sei nem como falar de acidente. É meio complicado. Mano, na verdade é uma coisa meio inexplicável o que aconteceu. Tá ligado? Tipo, eu moro fora tem muito tempo. Tipo, sem família, pá. Quem mora lá sabe como é a energia dos Estados Unidos. Assim, é diferente daqui. Então, sem família, pá e pum. Eu tava passando várias paradas. Na época, muita gente me julgou também, né, mano? Falou que, tipo, pô, tinha usado alguma coisa. Ah, ele bebeu. Ah, ele fumou. Não sei o quê. Mas não foi nada disso, tá ligado? Tanto que eu fui pro hospital. Rodaram dois testes toxicológicos em mim. Não, lá fora, se você tivesse com algum bagulho, tava preso. É, mano. Eu saí do hospital e já era preso, tá ligado? Mas foi, tipo, mano. Uma parada realmente inexplicável, assim. Tá ligado, paizão? Tipo, eu acho que, sei lá. Foi uma coisa, assim, pra, tipo, pra eu aprender muito, pra outras pessoas também aprenderem. Tá ligado? Uma parada que, tipo, eu passo pra minha rapaziada. Depois de você ficar com o pé mais no chão, assim. Pé mais no chão, mano. Tá ligado? Imagina, você é louco. Eu também já sofri um acidente. Foi com o I30, né? Imagina com o GTE. Porra, velho. Não, eu nem tinha seguro, mano. Eu não tinha seguro. Eu, tipo, perdi o... Perdeu tudo. Perdi o valor do carro. Nossa, que tristeza. Mas aí, acho que compensa tá vivo, né? Não. Não, acendentado, caralho. Com certeza. Mano, não tive nada. Nada. Nada, nada. Ah, você saiu zero do bagulho? Eu saí andando do carro. Tipo, na hora que rolou a pancada, tipo, eu fiquei meio apagado, assim, alguns segundos, tá ligado? Tipo, um papo de três segundos, assim, eu abri o olho, tipo, minha visão tava brancona, assim, mano, pá. Tipo, é uma parada que... Tipo, estado de choque. Eu nem falo pra, tipo, assim, pra muita gente também. Nem falei isso em nenhum lugar, tá ligado? Só que eu achei que eu tava no céu, mano. Eu achei que eu tava no céu, viado. Você achou que tinha morrido? Achei que eu tinha morrido, que, tipo, eu já encontro a Jesus, já, tá ligado? E aí, tanto que eu tava dançando, né, e pá, tipo, não sei se você chegou a ver uns vídeos, assim, que, tipo, eu acabei de ter um acidente, eu tava lá dançando, cantando, uma parada assim. Mas não era, tipo... Tirei minhas correntes, joguei no chão, tá ligado? Estado de choque, assim, se ela não sabe o que fazer. Mano, tipo, tava em outro mundo, viado. Ah, aquela cena que você tava dançando, você tava imaginando que você tava no céu? Eu achei que eu tava no céu, mano. Eu achei que eu tava no céu, viado. Que isso, mano. Viado, mas, tipo assim, não sei se você já sofreu um acidente desse, mas quando eu sofri um acidente assim, e óbvio, né, foi com em 30, outra proporção, mas o que eu tô querendo dizer, você fica num estado de choque, você não sabe o que faz, mano. Imagina. A única coisa que eu queria, não sei, eu não lembro muito, é muito doido, muito doido. E, mano, tinha, tipo assim, 30 pessoas, todo mundo na rua filmando, tipo... Ah, você mostra o estardalhado. Todo mundo filmando, tá ligado? Um carro de um Tesla dividido no meio, meu carro lá na casa do caralho, tipo, o trânsito, assim, a polícia já veio, tipo, a roda do Tesla saiu voando, pegou em outro carro, tá ligado? Nossa, mano. Tipo, é uma parada doida, irmão. Nossa, imagina isso, novinho. E o brasileiro lá, tipo, no meio dos gringos. Agora deu merda. Tá ligado? Doideira. 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 Tchau, tchau.